Bom dia pessoal Bom, já foi feito aí na minha apresentação Estou representando hoje aqui no Mundo de São Paulo e venho trazer para vocês uma palestra sobre como utilizar o software livre de gráfica Muitas pessoas perguntaram para mim assim software livre eu consigo fazer tudo? Por exemplo, eu consigo trabalhar com artes gráficas e eu falo para vocês que isso é possível Algumas pessoas perguntaram para mim assim mas tem compatibilidade entre eu fazendo um trabalho com o BodyDraw e depois utilizar software livre para importar ele? Aí eu falo depende Depende por que? Depende de eu saber utilizar o software corretamente Nós temos ferramentas Tão boas quanto a gente tem aí o Corel quanto o Photoshop quanto o e-design tudo focado para artes gráficas E para isso a gente só tem que saber trabalhar com ele corretamente Quem é que trabalha com artes gráficas? Tá legal Algumas pessoas aqui Então é importante prestar atenção aí principalmente na parte do gerenciamento de cores Alguém é que se preocupa com gerenciamento de cores se você trabalha em gráficas? Pouquíssimos né Então O problema maior de trabalhar com software seja ele livre ou não é uma parte de gerenciamento de cores e no caso do software livre a gente tem um pequeno probleminha é que nenhum desses softwares eles trabalham focado na coordenação de cores semi quem mexe cores aí sabe do que eu estou falando né que o padrão é o RGB que é o azul, o vermelho e o verde só que para impressão no caso para as gráficas a gente utiliza um outro padrão chamado selic que é o ciano, o magento e o amarelo e mais o preto então eu vou ensinar para vocês como trabalhar com essa questão de área de cores para que depois na hora que vocês converterem o trabalho vocês não vão ter nenhum tipo de perda na hora da impressão isso vale também tudo que eu vou passar para vocês aqui se vocês trabalham tanto com Corel ou com Photoshop isso também é importante que vocês saberem por quê porque tanto no Photoshop quanto no Corel se vocês não prestarem atenção nisso vocês vão fazer um trabalho baseado utilizando ali todas as cores do padrão RGB e na hora de fazer essa conversão vai dar errado vai dar errado e não vai sair exatamente aquilo que vocês viram no computador não é aquilo que vai sair na hora da impressão tá bom? podia passar o slide, por favor? tá primeiro eu quero dizer para vocês que as minhas palestras elas são todas liberadas utilizando o The Active Commons ou seja, vocês podem utilizar as minhas palestras para fazer outras para usar como derivações para outras palestras então no final se vocês quiserem é só me pedir que eu passo a palestra para vocês inclusive no final da palestra tem alguns links que eu vou passar para vocês com informações então se alguém depois quiser basta me passar o e-mail e eu sem problema nenhum encaminho para vocês todas essas informações falar rapidinho sobre liberdade quando que a gente fala sobre liberdade a gente fala sobre alcançar lugares sem precisar se preocupar com aquilo que são impostos para a gente trabalhar com software livre hoje é a hora que eu vinha vindo para cá eu estava conversando com a minha filha justiça Narisa e eu estava dizendo para ela mostrando um pouco dessa questão do porquê que eu gosto de trabalhar com software livre devo muito aos inícios lá que eu comecei utilizando lá o tema em azul mas a gente precisa melhorar a gente sempre tem que alcançar novas opções e hoje eu também da mesma maneira que eu sou grato a a tudo aquilo que eu comecei lá atrás eu sou muito grato aos sistemas livres por quê? porque eles me deram a capacidade de aprendizado de entender como que as coisas funcionam e também essa questão de comunidade que eu posso debater muito nessa técnica de comunidade tá e a questão de liberdade é bacana por conta disso de vocês terem a liberdade não só de utilizar aquilo que vocês querem mas de vocês entender como que funciona sem precisar estar amarrado a um sistema ou a um tipo de extensão tá então eu gosto sempre do início das minhas palestras de estar colocando isso sobre a filosofia de liberdade para utilizar é software livre para trabalhar com artes gráficas nós vamos precisar desses programinhas aqui muitos deles aqui com exceção do último né eles estão disponíveis também para a plataforma Windows então se vocês não quiserem abandonar o Windows que eu acho uma pena né vocês podem utilizar os três primeiros ali sem problema nenhum no Windows também tá seria uma até uma maneira de vocês começarem a aprender a utilizar esses programas e depois gradativamente fazer é a migração eu costumo dizer assim no mundo do software livre nós temos alguns extremistas né que ou é oito ou é oitenta e eu costumo ser um pouco mais moderado eu acho que as pessoas devem avaliar aquilo que ele precisa e de acordo com a necessidade dele ele pode ou não utilizar de 100% de liberdade utilizando o software livre graças a Deus eu tenho a a minha empresa que é a Alisia Comunicação e Design ou seja Comunicação e Design e eu trabalho 100% utilizando o software livre tá então é uma maneira de eu dizer pra vocês que isso é possível de de ter uma empresa com trabalhando com gráficas com artes gráficas e utilizando o software livre tá então nós vamos precisar primeiramente aqui do o que que é o 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 equivalente o equivalente ao Photoshop tá depois a gente tem o que seria o equivalente ao core o o o ele é o equivalente ao o o o o o que a gente quem conhece o eDesign a gente ele é um ele é uma ferramenta pra editoração tá então pra por exemplo fazer uma postilha fazer uma revista um livro a gente utiliza o eDesign no nosso caso aqui a gente utiliza o eDesign e depois pra semifinalizar nós vamos utilizar uma ferramentinha ali chamada o Converte, que é para fazer a conversão daquilo que eu estava dizendo para vocês de cores, né? Converter o RGB para o CMI e deixar prontinho para as terapias imprimidas sem problema nenhum. E por último, e o mais importante, uma distribuição minulínea. Claro que eu vou puxar certinho no meu ponto, lindo maravilhoso, mas vocês podem utilizar qualquer outra distribuição, desde que ela seja livre, está de bom tamanho, nós não vamos ter problema nenhum. Beleza? Vamos entender então um pouquinho de cores. Aqui eu estou apresentando para vocês o que a gente chama de garruz de cores. Toda essa área que a gente está vendo, colorida, seria mais ou menos o que um olho humano costuma enxergar. Todas as nuances de cores. Eu vou me aproximar um pouco mais aqui, tá? Então toda essa área aqui seria o que um olho humano conseguiria enxergar. E vocês vão ver que dentro dela aqui existem algumas limitações. Essas limitações são áreas que programas ou gerenciamentos de cores costumam trabalhar. Então nós temos ali uma área total ali, que é o espectro visível total. Depois nós temos aqui um amarelinho, que a gente chama de white gamut, que seria o quê? Seria uma área onde nós aproximamos o mais próximo daquilo que o olho humano costuma enxergar. Com algumas dificuldades para chegar próximos aqui, por um verde mais clarinho. Mais ao centro aqui, um triângulo branco, nós temos o chamado Adobe RGB de 1998. Isso daí são convenções de cores, tá? Que os programas utilizam. Vocês podem ver que um pouquinho mais para dentro aqui, com um pretinho, a gente tem o SFGD e, por fim, nós temos uma área menorzinha ali, que é o CMYK. Infelizmente, é isso que pega a hora da gente trabalhar com o mais gráfico. O que isso daqui que eu estou mostrando para vocês significa? Significa que se eu utilizar o meu computador, né, para fazer um desenho, utilizando algo fora dessa área, azulzinha aqui, do CMYK, na hora que eu mandar para a gráfica, ela não vai conseguir ter aquelas fidelidades de cores. Então, para que eu consiga ter uma fidelidade de cores daquilo que eu estou vendo no meu computador e daquilo que eu quero que saia na minha impressão, eu tenho que trabalhar dentro dessa área, que a gente chama de área segura. Todo mundo está entendendo ou estão molhando? Tá? Tranquilo? Tá, beleza? Então, eu tenho toda uma área visível, mas que eu não posso utilizar na hora de fazer a minha impressão. Então, para isso, eu preciso o quê? Preciso trabalhar dentro dessa área segura. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como nós vamos estar fazendo. É claro que, para eu mostrar isso daqui com mais detalhamento, para vocês entenderem o gerenciamento de cores corretamente, a gente precisa de, no mínimo, um curso de três dias. Tá? E eu vou tentar reduzir isso daí para, no mínimo, aliás, no máximo, uns 40 minutos. Aqui nós temos três coisas importantes na hora das cores. O que a gente tem aqui? A matiz, que são o conjunto de cores, verde, amarelo, azul, preto, branco, né? E depois a gente tem ali o valor, que ele vai do preto até o branco, onde que eu vou dar uma tonalização na minha cor. E depois eu tenho a saco de ação, que é o... do mais puro daquela cor, até chegar no ponto branco. Então, baseado nesse tipo de referência aqui, eu tenho todas as cores para eu estar trabalhando. Então, eu preciso, na parte de gerenciamento de cores, entender um pouquinho disso daqui. Infelizmente, eu não vou poder explicar 100% como isso funciona, mas só para vocês terem uma ideia, então, eu tenho uma matiz, que seria um círculo colorido, e que a partir desse círculo colorido, eu escolhendo uma cor, por exemplo, verde, e aproximando ele do centro, eu vou tendo um verde mais clarinho, chegando até o branco. Imaginando que eu tenho esse centro descendo ali para o preto, eu vou escurecendo a minha cor. Então, em algum campo, desse campo tridimensional, eu vou ter várias nuances diferentes de cores. E dentro dessas várias nuances de cores, eu preciso entender aonde estão aqueles pontos onde eu posso ou não ultrapassar na hora de estar trabalhando com o meu som. Aqui nós temos várias diferenças entre trabalhar com selic e com fgp. O selic a gente chama de cores subtrativas. Porque enquanto eu misturo as duas cores, eu estou tirando um pouquinho de cada uma para poder formar uma terceira cor, ou uma quarta, dependendo. Então, a gente chama de subtrativa. Porque eu estou subtraindo da outra cor para fazer essa mistura. No caso do rgp, ele trabalha com luzes. São as três luzes rgp ali. Então, a gente chama de aditiva. Eu adiciono cores diferentes para ter as nuances que eu preciso. Por exemplo, eu que pareça apenas três cores básicas, a gente consegue ter todas as cores que a gente precisa. Infelizmente, no caso do selic, a gente não consegue ter a mesma grama de cores que a gente conseguiria ter utilizando o padrão aditivo de cores rgp. Por isso que a gente precisa, na hora de estar utilizando o nosso sistema, saber onde que eu posso estar trabalhando aqui para trabalhar ali dentro do rgp, obedecendo as regras para eu conseguir trabalhar com o meu desenho, com a minha arte aqui, trazendo ela para dentro do selic. Perfil ICC. O perfil ICC, ele veio para poder tentar dar um pouco de ordem aí na casa, porque até então ainda continua bagunçado. A gente não tem um padrão de cores para a gente estar utilizando hoje em dia. Algumas empresas utilizam os perfis ICC, mas, infelizmente, a gente tem uma série de fatores na parte de gráficas que a gente não consegue, que foge do nosso escopo na hora de carregar essas informações e que no final do nosso trabalho vai dar um resultado absurdo. E as empresas também, infelizmente, não se preocupam com isso. Sejam as empresas que estão desenvolvendo o trabalho, sejam as empresas que fornecem as tintas, sejam as empresas que fornecem as mídias, que são papéis, lonas, entenderam? Para que na hora eu tenha um trabalho 100% daquilo que eu tenho no computador e daquilo que realmente eu quero que saia no papel. Então, para vocês terem uma ideia, basicamente, tudo na hora de eu trabalhar com o gerenciamento de cores influencia na hora de criar a minha arte. desde o meu monitor está calibrado, a minha impressora está calibrada, a minha mídia final, aonde eu vou imprimir, seja a balona, papel, etc., está calibrada para que eu consiga ter um trabalho 100%. E para que isso seja 100% daquilo, grandes estúdios que utilizam esse sistema de gerenciamento de cores, eu preciso que a parede do lugar aonde que eu esteja trabalhando tenha uma combinação de cores e que a iluminação também tenha nisso. Alguém aqui já ouviu falar de cabelo de iluminação para testes de cores? Ninguém? Nem quem trabalha com artes gráficas é ele? Então, vocês precisam dar uma pesquisadinha a respeito disso aí, porque é muito importante. Quem trabalha com artes gráficas que querem de repente alçar voos maiores de trabalhar numa grande agência que se preocupa com essa parte de gerenciamento de cores, precisa entender isso. Porque imagine só eu faço um cartãozinho de visita básico de uma empresa. Cartãozinho básico. Hoje eu imprimo ele e ele sai de uma cor. Daqui a 30, 40 dias, o cliente me pede novamente para que eu repita o trabalho. E eu vou lá na gráfica, a arte já está pronta o tempo de gerenciamento. Levo lá na gráfica e a gráfica imprime para mim e sai completamente diferente as cores. O cliente vai falar, poxa, não foi isso que você fez lá no passado. Está diferente. Eu pego os dois cartões aqui, o cartão passado e o cartão presente. Eles são diferentes. Por que isso aconteceu? Tem uma série de fatores. É tinta, é papel, várias coisas podem influenciar para que esse trabalho tenha certo diferente. Independente de eu ter ou não mexido naquela arte. Entendeu? Então é muito importante a gente saber dessa parte de gerenciamento de cores para não ter esses problemas. A gente tem um aparelhinho chamado espectrofotômetro. Chega até nó na língua para falar o nome dele. Mas esse aparelhinho é ele que ajuda e trabalha com gerenciamento de cores a evitar esse tipo de problema. Porque a primeira coisa que ele vai fazer, quer dizer, nós temos que fazer utilizando o espectrofotômetro, é calibrar o meu monitor. Calibrar aquilo que eu estou vendo na minha frente, calibrar aquilo que eu estou trabalhando. Ele vai calibrar o meu monitor. A partir de calibrar o monitor, ele vai calibrar o meu software. Eu vou carregar aquelas informações de calibração para o meu software. Lá para o Gink, para o Ekscape, para o Spivos, entendeu? Ele vai carregar aquelas informações para que ele apresente realmente aquilo que eu estou vendo. E por último, ele vai ter que calibrar na minha impressora. Ele vai ter que calibrar na minha impressora para que o que eu vejo no monitor, para que aquilo que eu crie no meu software, ele saia exatamente na minha impressora. Então, muito importante na hora do gerenciamento de cores, a gente entender esse processo. Ah, mas você falou aí que tem a parte de iluminação, a parte de cores da parede. Isso daí já é mais específico. Porque na hora de eu fazer a prova, de ver ali o meu resultado final, às vezes eu preciso de ter um ambiente controlado. Porque, às vezes, o que a gente entende como branco, por exemplo, muitos aqui, estão hoje aí de camiseta branca ou tem alguma coisa branca. Vocês vão olhar aí para o vizinho e vão ver que, de repente, um branco está diferente do outro. Aí falam assim, ah, mas o velho vai estar branquinho do homem. Do homem, vai estar branquinho do outro, vai estar meio amarelado. Mas, por incrível que pareça, o branco, o branco mesmo, não é esse branco azulado que a gente tem da varela do homem. Ele é mais amarelado. Esse branco, branco, que a gente está acostumado a ver com um tom meio azuladinho, quem era de baladinha de roupinha branca que, quando ele estava lá dançando, lá, coisa e tal, batia aquela luz e ficava, a camiseta branca ficava azul. Por que que isso acontece? Porque a nossa camiseta branca, a nossa camisa branca, o calço branco, ela não é branca. Ela é alvejada, ela tem tonalidade de azul. Então, a lâmpada, ela influencia. Se eu sair na rua e tiver o sol nascendo, a tonalidade da minha roupa vai ser uma. Se o sol tiver meio dia, a tonalidade é outra. Se o sol tivesse uma, a tonalidade é outra. Por que? Porque ele está agregando cores às cores que eu já tenho. Consegue entender? Então, a questão de gerenciamento de cores nas artes gráficas é muito importante. Não basta simplesmente vocês abrirem o seu programa, fazer um desenho nele ali e jogar na impressora. Não é só isso. A gente até pode fazer isso, é o que a grande maioria das pessoas faz. Mas, trabalhar com artes gráficas não é só isso. É muito mais além dessas pequenas coisas de simplesmente fazer um desenho e jogar na impressora. Bom, o correto, como eu disse para vocês, seria estar utilizando um espectro fotômetro para estar calibrando o monitor, o software e a impressora. Caso a gente não tenha isso, eu posso trabalhar utilizando pelo menos uma facilização de gerenciamento de cores? Posso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adquirir um pacote de perquise CC. Dá para estar colocando isso daí no meu programa. Eu tenho aqui em cima, então, um interesse, que depois eu posso passar para vocês, para vocês se quiserem, de como que eu posso adquirir um pacote de perquise CC diretamente lá da dor. Eles disponibilizam isso de graça para vocês estar utilizando no computador de vocês. todos os perquises. No caso do que nós vimos aqui, a gente pode colpear todos os arquivos com extensão de CC para dentro dessa base que entra, o SM, Share, Core, CC e beleza. Algum software já vou me identificar, mas eu posso também alterar esse caminho. Para o ponto deve, o um ou utilizadores de deve, a gente vai botar esse comandozinho aqui, ele já vai estar instalando para a gente o perquise CC. todos os perquises. Tá? Caso eu queira colocar o perfil ICC para apenas um usuário, ao invés de eu colocar lá naquela pastinha, eu posso colocar, criar aqui dentro do meu usuário, tá? Dentro de uma pasta .goldr ou .ICC aqui, ou uma outra pasta também não tem problema, já que eu vou estar redirecionando o meu software para aquela pasta, o meu perfil se diz ICC. Beleza? o que o perfil ICC faz? Ele vai tentar patronizar algumas convenções de cores. Eu costumo utilizar, por exemplo, o ISO. Porque aqui no Brasil eles estão tentando de alguma maneira utilizar o ISO. Lá na Europa nos Estados Unidos, aliás, em Europa, eles utilizam o ISO e se eu não me engano nos Estados Unidos eles estão tentando utilizar o FOGRA, que é um outro perfil ICC. Tá? Alguma dúvida sobre o perfil ICC? Toda. Toda, né? Mas o que o perfil ICC faz? Ele vai corrigir algumas limitações ali do meu software para trazer para padronizar o que eu vejo no meu monitor, o que eu vejo no meu software e aquilo que vai sair dentro da impressora. Ele dá uma margem aí mais ou menos entre 90% a 95% de acerto desde que a minha máquina esteja utilizando uma tinta boa desde que a minha milha sempre seja a mesma então a gente não vai ter tanto problema de engegenciamento de coisas. Caso eu tenha uma coisa mais específica mesmo eu preciso do espectro fotógrafo para isso. Mas para poder achar uma melhorada uma padronizada utilizando esse serviço aqui já dá uma maravilha. Limitando o meu software dentro dessa área de segurança. então aqui eu coloquei tanto no inscrito quanto no kip e no estribus os caminhos para a gente carregar os nossos perfis de cores. Sempre eu vou fazer em arquivo propriedade de desenho gerenciamento de cores perfis disponíveis e vou carregar o perfil de cores disponível. kip e o estribus também a mesma coisa. Vou ativar isso daí para estar utilizando no meu gerenciamento de cores. Tranquilo? Agora que eu vou ter que assumir o comando do para estar mostrando para vocês a diferença entre utilizar e não utilizar os perfis de cores. Aí eu vou pedir por favor para que apaguem as luzes. Beleza, hein? Não é verdade, não. Eu vou pedir para que apaguem as luzes porque vocês vão ter que ver realmente o que vai acontecer aqui na tela e talvez aqui por estar claro vocês não vão conseguir identificar. Toma um momento. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou abrir um documento novo e deixa eu só conferir aqui se ele está sem o gerenciamento. Tá? Abre a diferença que eu venho aqui ó gerenciamento de cores estão vendo que ele está sem nenhum tipo de gerenciamento de cores no meu Xscape. Todo mundo está vendo aí comitinho? Parabéns. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui uma parte aqui vou pegar essa cor aqui que a gente conhece como preto vou carregar aqui no finalzinho e vou preencher vou fazer uma outra marcação aqui vou voltar aqui no preto e vou entrar aqui na impressorinha porque a impressora porque a impressora olha lá CMY ele trabalha então aqui ou pelo menos ele tenta limitar para que eu trabalhe com CMY tá? Vocês podem ver que eu não vou utilizar o CMY porque que eu utilizo CMY? E qual é a diferença com o RGB? Porque no RGB para eu conseguir fazer o preto no RGB eu tenho que colocar as três cores 100% de cada cor 100% de verde 100% de vermelho e 100% de azul que eu vou ter o preto no caso do CMY eu posso também muito bem tirar eu vou tirar aqui e vou colocar 100% de amarelo 100% de magenta e 100% de ciano que é uma azul clarinha eu também vou ter um preto vocês estão vendo aqui certo? só que no CMY eu tenho uma tinta única que é o preto então eu não preciso fazer mistura de cores para ter o preto eu utilizo as misturas de cores ciano, magenta e ciano, magenta e o amarelo para ter outras nuances menos o preto posso utilizar o preto? até posso é o que a gente chama utilizando aí nas artes gráficas de preto calçado por quê? porque eu tenho o preto que é a tinta pura preta mas eu posso acrescentar um pouco mais de cores nela para ficar aquele preto brilhante aquele preto bonito maravilhoso tá? se eu pegar aqui então 100% de preto se der ok eu vou pegar aqui eu vou jogar aqui vocês viram a diferença? não exatamente por quê? porque eu não estou utilizando nenhum perfil de cores tá? então agora o que que eu vou fazer? se eu pegar isso daqui e mandar para uma para uma gráfica para uma gráfica que eles está imprimindo eles vão imprimir vão imprimir sem problema nenhum só que na hora de limitar isso daí vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês aqui agora vou pegar aqui o gerenciamento de cores no meu perfil sem yk que é o que eu preciso eu vou colocar aqui nesse cor e vou dar um ok vou marcar aqui de novo porque eu quero mostrar como nós vamos trabalhar viu que ele já mudou aqui alguma coisa? então o que que eu vou fazer? vou tirar aqui vou tirar aqui e aqui e agora o outro conseguiram ver a diferença? deixa eu ver muito difícil de ver muito difícil de ver aqui mas aqui no computador a diferença é bastante clara quem está próximo aqui consegue ver claramente a diferença quem está aqui consegue ver claramente a diferença por quê? porque esse preto do lado de cá ele está o preto que a gente chama de preto calçado e o preto do lado de cá utilizando o perfil icc ele já está o preto 100% aqui ele somente que a gráfica vai imprimir que maravilha então se eu quiser o meu trabalho sem carregar o perfil icc eu vou dar venda de preto maravilhoso momentinho só que na hora que eu for imprimir vai sair aquele preto que a gente chama preto lavado tá? por quê? porque eu o meu padrão de gráfica não vai permitir que eu consiga alcançar aquela finalidade da mesma maneira que eu fiz esse exemplo pra vocês aqui do preto isso acontece com todas as outras cores tá? com todas as outras cores então quando eu estou trabalhando com gráfica isso no caso do preto aqui é pouco se vocês logo se recordarem logo lá que eu gostei pra vocês aquele gamute de cores e vocês viram que a diferença pra chegar no verdinho lá era alta vocês vão perceber que isso daí na hora que eu for fazer o meu desenho e imprimir ele vai sair horrível vai sair horrível por quê? porque a minha textura da gráfica não consegue alcançar aquela tonalidade de cor que eu criei no meu desenho entenderam? então essa é a diferença entre eu utilizar ou não utilizar o gerenciamento de cores então é muito importante eu utilizar porque aqui o que eu estou fazendo? eu já estou limitando eu estou trabalhando dentro da minha margem de segurança todo o meu desenho quando que eu quiser que eu estiver olhando aqui no computador é exatamente aquilo que vai sair na hora de imprimir tá? não vai ter problema nenhum vou fazer o que eu já fazer aqui a arte daqui do 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 sol esse ano eu tiver a honra de fazer e enquanto que eu mandei isso daí lá pra gráfica na correria eu não converti não converti mandei pra ele 100 RGB aí o Walter ele falou o cara tá com um problema lá com esse tal você não liga pra ele aí depois eu ligava pra ele o cara ligou pra mim eu simplesmente fui lá e converti só que como que eu já trabalho utilizando a questão de cores não deu problema nenhum eu simplesmente converti RGB pra CMI e não teve alteração nenhuma deu alguma alteração na arte Paulo? nenhuma por quê? porque eu já trabalho dentro desse padrão utilizando o CMI se eu não trabalhar se eu deixar esse padrão depois daquilo que o meu software está acostumado ele vai trabalhar do jeito inteiro e depois cale-se entendeu? você vai imprimir e vai sair tudo errado então tanto no Photoshop quanto no Corel a gente tem também ferramentas de gerenciamento de cores quem trabalha com o Corel e for lá na parte de gerenciamento de cores se eu não me engano em preferências e depois em gerenciamento de cores vocês vão ter uma série de informações vocês abram um desenho colorido e mudem as configurações de gerenciamento de cores para vocês a alteração que vai dar na tela do computador do desenho que vocês fizeram isso daí reflete na hora que vocês imprimirem o trabalho de vocês então pessoal é assim tentei passar o mais rápido possível para vocês vocês podem ter percebido que isso é muito mais oportunidade tem uma série de coisas que a gente poderia estar abordando aqui mas infelizmente o tempo e também o tema por ser muito complexo a gente tem que dar uma acelerada quanto tempo ainda tem? então aquilo que eu tinha dito para vocês a respeito de alguns links que eu ia passar para vocês aqui eu tenho nesse leitura recomendado alguns links sobre como utilizar gerenciamento de cores e só o perlito e a importância também de utilizar gerenciamento de cores para arte grata deixa eu só voltar aqui que eu falei para vocês depois que eu aqui tem gente que vai me buscar eu falei que não era tão fácil desse jeito eu fiz o meu desenho salvei ele e aí eu preciso fazer o que? eu preciso converter ele para que a gráfica entenda tá eu vou ter que infelizmente para mim não tem problema nenhum eu acho tão simples é questão de costume mas algumas pessoas vão falar mas eu vou ter que entrar na multiga da pele preta não é isso? sabia que tinha alguma coisa por trás disso mas eu preciso dar um comando tá mas o comando é tão simples aí eu falo ah mas tem um monte de coisas lá dessa parte aqui ó pra sim o profile até o com o PCC isso daqui é só no caso de eu estar utilizando o gerenciamento de coisas caso eu não esteja utilizando o gerenciamento de coisas eu posso suprimir aquilo ali tá então o que eu estou dizendo aqui para o meu comperte para ele fazer com a minha imagem eu tenho um exemplo ali do 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 mas pode ser tipe pdf inclusive quem trabalha como eu até as vezes precisa pegar alguns templates aí graças a Deus existe um monte de pessoas que gostam de trabalhar voluntariamente e disponibilizam na internet templates e algumas artes também principalmente de photoshop só que eles mandam essas artes em 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 pfd tá e que o kimp abre normalmente só que eles na hora de mandar eles vão mandar isso daí em cnp que é o padrão tá só que na hora que eu vou abrindo o meu kimp ele vai dar uma chiada ele vai falar assim olha eu não consigo abrir porque o o a área de cores que eu estou utilizando é cnp e eu só entendo rgb eu posso através desse comando aqui eu converto também no pst e abro ele no kimp sem problema nenhum então eu estou dizendo o primeiro seguinte ó converte color space o espaço de cores pra seguir a imagem original e a imagem que eu quero convertida só isso dando o gerenciamento de cores bonitinho ele vai converter nesse caso o que eu disse pra ele eu falei assim ó converte pro espaço de cores semig pro perfil pro profile lá pro profile que eu quero qual que é o profile que eu utilizei no meu computador não foi o Luiz Cotter então eu vou dar o caminho do Luiz Cotter lá em cima ou aqui embaixo né depende da lembra lá que eu falei pra vocês na hora de instalar o perfil onde eu estava se eu estava lá pra todo mundo ou se estava lá no meu usuário então eu vou dar um caminho pra ele do meu perfil e vou falar assim ó converte utilizando esse perfil pronto podem mandar sem problema nenhum pra gráfica que não vai dar nada de errado tanto faz isso que vocês mandarem imagem no tip ou já prontinho lá o pdf que é o que mais a gente utiliza né já manda o pdf convertido e 100% garantido não tem não tem crise nenhuma na hora de imprimir alguma dúvida tá então as leituras recomendadas são essas aí que eu tinha pra passar pra vocês pode vir lá assim por favor aqui então tem os meus contatos caso vocês precisem caso vocês queiram obter mais algumas informações acho que vai ter que ficar o lezinho aí se alguém quiser ficar me ligando aí pra tirar algumas dúvidas eu estou disponível vou ficar aí até o final da tarde às 14 horas eu tenho mais uma palestra aí pra vocês vou mostrar pra vocês um pouco do sistema operacional do mundo tá então tem os meus contatos aqui mais tarde também obrigado pela paciência e pela presença de vocês a Obrigado.